Inclusive ao Dia da Criança, comemorado ontem em todo o mundo, foi depositada uma coroa de flores na cripta dos heróis moçambicanos. Às primeiras horas do dia, centenas de crianças lá se fizeram presente, trajados na sua maioria do uniforme escolar. Danças tradicionais fizeram desta manhã bastante alegre. O dia de junho é um dia feliz para mim. É um dia que se comemora o Dia da Criança, moçambicanos. Significa muita alegria, paz e amor. Todas as crianças têm que festejar esse dia também. Então, sabes o porquê de vir à Praça dos Heróis hoje, dia 1 de junho? Sim, nós temos direitos e deveres, temos muita coisa a fazer. Todas as crianças também têm que festejar esse dia. 1 de junho é um dia especial para todas as crianças. É o dia para as crianças. É frequente que nas datas especiais muita gente se dirija à Praça dos Heróis. Mas, qual a importância da ir da Praça dos Heróis para estas crianças? Significa muita coisa, como o Dia da Criança. Todas as crianças têm direitos. Hoje em dia é muito especial para todas as crianças de Moçambique. E o que significa vir à Praça neste dia 1 de junho? Para mim significa uma coisa muito especial, que é estar aqui para celebrar o nosso Dia da Criança, o dia 1 de junho. É vir festejar com todas as crianças. E festejar o dia 1 de junho. O que significa para ti o dia 1 de junho? É um dia comemorativo das crianças. E sabes qual o significado de se vir à Praça para se festejar este 1 de junho? Sim. É para conhecermos os heróis que sofreram para a nossa independência. Telsen, então, sabes o porquê de se vir à Praça no dia 1 de junho? Sim. Porque devemos festejar com aqueles que lutaram por nosso Moçambique. Memoramos o Dia da Criança. E por que vieste cá à Praça? Qual a importância também de se vir à Praça? Porque hoje é dia 1 de junho e nós, crianças, somos as flores que nunca amam o chão. É de... que é muito especial. Elas devem vir porque estamos a celebrar o dia delas e elas têm muitos direitos, deveres também. Pode citar alguns? Direito a ter uma nacionalidade e ter um nome. É importante que acrescentemos a quantidade de carinho que damos às nossas crianças, disse o Vice-Ministro da Mulher e Ação Social. Por essa razão, nós escolhemos um lema para sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de amar as crianças, sobre a necessidade de trabalhar em prol do bem-estar das crianças. Por essa razão, o que nós pensamos daqui em diante, o que nós temos que fazer é criar condições para amar e para o seu bem-estar. Portanto, é isso que nós estamos à espera. Neste ano, o dia 1 de junho, é comemorado, sob o lema, Moçambique seria mais feliz sem a violência contra a criança. O que nós temos que fazer é criar condições para amar e para o seu bem-estar.